Feitosa, ele é natural de Fortaleza, do Ceará, e mora hoje em Brasília. Ele é expositor espírita, tem um estudo sistematizado da doutrina espírita na Comunhão Espírita de Brasília. E ele também tem um canal no YouTube, que é Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa, e tem mais de mil vídeos. Eu vi ontem esses dias, né? Só um minutinho que eu vou habilitar aqui. Vou fixar. O que está acontecendo aqui? Prontinho, Nazareno. Olá, pessoal. Valeu. Nazareno está sem som. É porque... Muito boa noite a todos. É uma alegria... Muito grande poder estar com vocês. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar com os amigos do Japão e é especialmente os companheiros do CEPAC, da cidade de Caria. Então, estamos aí com a oportunidade de alguns estudos hoje. Quero agradecer ao Celso pelo convite, ao Roberto pela coordenação, ao Gilberto pela apresentação, pela introdução, pela moderação. Então, nós vamos ter hoje um tema muito especial, falar sobre autoconhecimento e iluminação interior e pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, a assistência dos espíritos amigos. Vamos iniciar o nosso estudo. Nós vamos projetar os slides aqui. Então, está aí o cartazinho da Casa Espírita da Prece, Alain Karteck. Aqui no Brasil, são oito horas da manhã e aí, no Japão, oito horas da noite. Doze horas de fuso horário diferente. É bem curioso. Muito bem, meus amigos. A palestra de hoje, na verdade, ela é um seminário sobre autoconhecimento e iluminação interior e a gente vai fazer uma das palestras que compõem essa apresentação mais longa, de várias horas. Vamos começar com um poema que veio à época do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o cartazinho de O Livro dos Espíritos, quando completou os 160 anos, da Federação Brasileira. E a gente recebeu pela inspiração, não sou médium ostensivo, mas pela inspiração de madrugada, me acordaram e trouxeram para mim esse poema cujo espírito não se identificou. Aí a gente atualizou para 163 anos. Espiritismo, 163 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova. A esperança se modifica. Refuge a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos circos os cristãos. Seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida reina de novo na terra. A mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama. O menino rivaiu. Os céus, então, proclamam. Uma nova era surgiu. Chega o consolador prometido, trazendo o evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora. Sejamos novos cristãos. 163 anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita Jesus. Com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo. Amor, verdade e paz. O evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos, que choram, tristes e sofridos. Levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que ele nos confia. Esparge a mão cheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o evangelho aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do consolador. Nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor aí que o Gilberto ressaltou na prece. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida. Sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz. Divulguemos o evangelho. Vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então, fica aí o poema, Espiritismo, 163 anos de amor e luz, pela inspiração. Então, vocês dão um desconto bem grande, né, pessoal? Porque eu não sou médio ostensivo, tá bom? Então, o seminário, ele é composto de várias palestras, são sete palestras. Começando com a palestra sobre Jesus e a alegria de ver, onde a doutrina espírita demonstra que tudo que a gente achava que era ruim, na verdade, é bom, e a gente não é muito a ressignificação completa de muitos conceitos que a gente tem. É uma palestra muito alegre, com muitos vídeos. Vale a pena conhecer também, tá? Autoconhecimento e o conhecimento que limberta, que é o que a gente vai fazer hoje, tá bom? A gente vai fazer essa palestra introdutória. Fatores impeditivos, quando a gente estuda o orgulho, a vaidade, o medo e a culpa, e, sobretudo, o orgulho. E as suas máscaras também, tem esse título, essa palestra, o orgulho e suas máscaras. Depois, a gente estuda sobre os mecanismos de defesa do ego, que foram, que começaram a ser classificados por Freud e que tem mais algumas classificações posteriores, que também vale a pena muito conhecer. Tá na Wikipédia. Lá na Wikipédia, vocês encontram a definição, o texto explicando todos esses mecanismos de defesa do ego relacionados, conhecidos, pelo menos. E quais são as fugas psicológicas que a gente tem feito. E aí, a gente tem uma outra palestra falando quais são as principais técnicas e ferramentas de autoconhecimento, inclusive não espíritas. Técnicas espiritualistas, técnicas psicológicas, não é? A gente aborda também na palestra seguinte a terapia de regressão às vidas passadas, mas à luz da doutrina espírita, tá bom? E a gente conclui com iluminação e autorealização com exemplos de homens e mulheres que chegaram a essa culminância, tá bom? Então fica aí depois o convite, quem quiser conferir já tem essas palestras todas gravadas naquele canal que a gente administra, Espiritismo Chico Xavier, Nazareno Feitosa. Se procurar Nazareno Feitosa, acho que encontra mais fácil no YouTube. Tem uma playlist, uma lista de reprodução, você procura em playlists e você vai encontrar o seminário completo, tá bom? E aí a gente lembra que o tema é bem antigo, já no Templo de Delfos tem escrito, não é? Escrito a importância do autoconhecimento. Estava escrito ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E nós temos a figura de Sócrates que veio posteriormente e Sócrates foi o grande divulgador do conhece-te a ti mesmo, iniciador da filosofia socrática, depois aí nós temos as lições de Platão que vem escrever, mas também deu sua contribuição valiosa, Aristóteles e muitos outros, além dos filósofos anteriores que também vale a pena conhecer as lições. E em Livro dos Espíritos, a obra inaugural da Doutrina Espírita, publicada por Allan Kardec, tem um item conhecimento de si mesmo e ele interroga as entidades superiores qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. Então, olha que pergunta importante, é o meio prático mais eficaz da gente se melhorar, então, da gente progredir, da gente evoluir e de ainda resistir aos muitos arrastamentos do mal, das nossas imperfeições morais, sobretudo. É a questão novecentos e dezenove e Santo Agostinho em Espírito responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Compreendendo toda a sabedoria desta máxima, deixa eu só mudar aqui os slides, pra mim vai ficar melhor pra ler. Mas, aí Kardec complementa a pergunta, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um consciência a si mesmo, qual o meio de consegui-lo. E aí ele vai trazer a orientação chamada revisão diária, que é bem completa, vale a pena a gente ler na íntegra aqui. Aliás, está quase toda na íntegra. Fazer o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim, mesmo se não faltara com algum dever. Se ninguém tiver a motivo para se queixar de mim. Então, falta de dever ou queixas. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites, então, todas as noites ao convite, recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda, então, tem esse detalhe, né? Rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Então, o pai quer que a gente faça o autoconhecimento. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tem desfeito e com o que é objetivo, então, não só o que, mas para que, não é importante esse detalhe, agistes em dada circunstância, se fizestes alguma coisa que censurarias, que a gente reprovaria, se feita por outra, se for feita por outra pessoa. Às vezes, a gente analisando a si mesmo, a gente é muito benevolente, mas quando a gente está analisando a conduta dos outros, aí a gente enxerga melhor. Se praticastes alguma ação que não ousarias confessar, perguntar ainda isto, se aprovesse a Deus a chamar-me neste momento, ou seja, se a gente desencarnasse agora, terei que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos onde nada é oculto? Jesus falou sobre isso, que tudo que é oculto será revelado, etc. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. as respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direitos, como alguém pode a julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento, o egoísta, se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias ser praticada por outra pessoa. Se as censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosse o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Olha lá, os inimigos nos ajudam no autoconhecimento. Tudo tem um benefício, não é? Já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Formulai, portanto, a voz mesmo perguntas claras. Então tem que fazer perguntas claras e precisa e não tem mais multiplicá-las. Pode-se muito consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. não trabalhais todos os dias com vistas a juntar a veres que vos garantam o repouso na velhice, né? A gente trabalha pensando na aposentadoria. Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações passageiras? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem. Não valerá a pena alguns esforços? E aí ele continua, mas aí ele já não vai falar mais da revisão diária, tá bom? De autoconhecimento. Bom, então vamos fazer um resumo aqui. Todos os dias, na noite, fazer revisão, pra gente não esquecer, não é? Rogar a Deus, eu anjo da guarda, que nos esclareçam, perguntar por que agir assim, ou para que agir assim, né? O que me moveu? Se morresse hoje, haveria o que me envergonharia? O que fiz contra Deus, o próximo e a mim mesmo? Se a ação ou omissão fosse feita por outra pessoa, o que a gente diria? A gente criticaria ou a gente elogiaria? Hum, essa é boa, não é? Saber o que pensam os outros e não desprezar a opinião dos nossos inimigos. Formular a nós mesmos perguntas claras e precisas e não temer multiplicá-las. Consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Então, tá aí um resumo bem simples para a gente lembrar da revisão diária, tá? Todos esses meus slides, tá pessoal, eles estão disponíveis no nosso site, nazarenofeitosa.com.br, tá? Vocês podem baixar gratuitamente lá. Então, a gente pode falar sobre autoconhecimento na nação interior e tem uma frase do Espírito Ramédio que ele diz assim, nós conhecemos muito do mundo material, nós temos a química, a física, a biologia, nós temos a astronautica, nós já viajamos para muitos astros, não é? Uma lua, estamos caminhando para Marte e do mundo espiritual também, a gente tem muitas lições aí de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier e de muitos outros médiuns, não é? Swedenborg e tantos outros que nos trouxeram muitas informações como repórteres do mundo espiritual, Manuel Filamento de Miranda, etc. Mas não encontramos neles a felicidade. Também tem depressão, também tem problemas, tem dificuldades no mundo espiritual, tem sofrimento lá. Então, a questão, o mundo que nós precisamos de fato conhecer é o mundo íntimo, nosso mundo íntimo, como Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Olha que informação preciosa, está dentro da gente, ele não vem com aparência exterior. E o André Luiz Pestinho fez uma pesquisa, ele, eu não sei se ainda é, eu falei, o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, mas ele fez uma pesquisa com voluntários, tinha 40 voluntários, e ele perguntou assim, pessoal, por que vocês fazem caridade? E aí, todos falaram que era importante, o amor a Deus, o amor ao próximo, aquela coisa que a gente repete. Mas ele falou, não, mas eu quero saber por que outros motivos você faz caridade. Dos 40, ele descobriu que 25 faziam caridade, porque tinham medo de ir para o umbral, não é? Tinham medo de ir para regiões espirituais de sofrimento, claro que temporárias, não existe penas eternas na doutrina espírita, não existe inferno eterno, e estavam fazendo caridade, então, para se livrar disso. A gente até vai ver hoje aqui, vocês têm medo de umbral? A gente vai tentar tirar o medo de vocês aqui hoje, tá bom? lá no finalzinho da palestra. Aguardem e confiram, aí fiquem até o final. E aí, dos outros 15, 14 estavam fazendo caridade, deixa eu me lembrar aqui o que era mesmo motivo, ah, sim, para ganhar bônus hora, porque leram na obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, que é fantástica, que naquela colônia espiritual tem até uma remuneração específica chamada bônus hora, que está muito de acordo com o que Jesus ensina, que é a cada um segundo suas obras, não é? A meritocracia, então, faz muito sentido, o bônus hora e deve ter algo semelhante em outras instituições espirituais. Então, em outras colônias, em outros mundos. Então, depois, faltou apenas um, e um deles disse, Peixinho, você sabe por que é mesmo? Eu acho que eu também faço caridade, é porque eu adoro contar vantagem, eu adoro sair com os amigos e dizer pra eles, olha, você não sabe pra onde eu fui esse fim de semana, nesse domingo, nós estudiamos na favela tal, distribuímos tantas cestas básicas, ele fazia caridade, também para contar vantagem diante dos amigos, para tentar demonstrar que sua, entre aspas, religião, o espiritismo não é a religião propriamente dita, só no sentido amplo da palavra, ele estava querendo se vangloriar, ou tentar demonstrar que o espiritismo era superior às demais filosofias espiritualistas, né? Então, tome esse cuidado e analise por que que você faz, não é? Claro que a gente não vai parar de fazer trabalho social, caridade, que é muito mais amplo do que isso, não é? Na questão 886, a gente aprende que é benevolência para com todos, é ser bom para todos, então, de maneira prática, a gente ser bom para todos, orar pelos inimigos, pelos criminosos, pelos corruptos, tentar ajudar da maneira que seja possível, o restante é só complemento, é só reforço, que é indulgência com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas, mas tudo isso é benevolência, se a gente é benevolente, faz tudo isso, além da caridade material que Jesus reforçou, então a gente lembra que a gente tem que fazer sempre, Emmanuel diz que nós devemos fazer caridade por obrigação, aliás, por amor, mas enquanto a gente não aprendeu por amor, a gente tem que fazer por obrigação, porque é nosso dever ajudar os nossos irmãos, tá? Então não vamos parar também de fazer trabalho social, pelo amor de Deus, porque vocês vão perceber que autoconhecimento, a gente não vai conseguir fazer 100% de autoconhecimento em uma vida só, né? Com os recursos que a gente tem limitados aqui, com o esquecimento do passado, a gente não vai conhecer, conseguir fazer o autoconhecimento 100%. E não foi isso que Jesus pediu, Jesus pediu o quê? Caridade. O único critério para separar os bodes das ovelhas, ou seja, aqueles espíritos ainda endurecidos no mal, que emigrarão da terra para outros mundos inferiores, ou semelhantes à terra no passado, e a terra na condição de regeneração, a terra avança na hierarquia dos mundos, e aí só vão ficar os espíritos mais ou menos ruins, porque a gente não é bom ainda, tá, pessoal? Os mais ou menos ruins. Dizer se é bom ou não, aí é um pouco de pretensão. E aí a gente vai ficar por aqui, vai se tornar o mundo muito melhor. Então, o único critério que ele estabelece, qual é? É ser espírita? É ser batizado? É aceitar Jesus? É pagar o dismo? É guardar o sábado, como dizem alguns? Não. O único critério que ele estabelece nessa parábola do final dos tempos, ou parábola dos bodes e das ovelhas, é a caridade. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, e me acolhestes, me hospedastes, estive preso, enfermo, e fostes me visitar. Olha, visitar os criminosos, olha que coisa bacana também. E estive, estive preso, enfermo, e fostes me visitar. Então, Jesus faz dar uma caridade, com o único critério, não precisa ser espírita, pode até ser ateu, mas tem que estar fazendo o bem pelo semelhante, ok? É tão importante a caridade que ele fala, toda vez que fizestes isso, a um desses mais pequeninos, de nossos, meus irmãos, é a mim mesmo que vós eu fizestes. Olha como é importante, então, a caridade, tá certo? Então, lembrar disso. Vamos fazer autoconhecimento, mas não vamos deixar de fazer trabalho social, que a gente não vai conseguir virar um anjo nessa vida. A gente não vai conseguir fazer a angelização, mas a gente vai conseguir fazer o quê? Fazer autoconhecimento, e trabalhar bastante pra ganhar méritos e chegar numa condição legal no mundo espiritual, porque sereis ajudado no mundo espiritual do mesmo modo que auxiliares aqui na Terra, diz o Espírito Humano por Chico Xavier também, tá joia? Eu não lembro a fonte, eu escutei uma palestra. Aliás, a pessoa não se referiu qual seria a fonte. Então, a gente cria também uma autoimagem idealizada, que não corresponde à realidade, a gente se imagina muito bacana, muito especial, é até natural, é bom pra autoestima, mas ela não corresponde à realidade, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência também. Nem as pessoas que a gente se apaixona também, tá? Paixão é ilusão, a gente fica dopado por uma série de neurotransmissores e outros hormônios, e a gente, então, não enxerga a verdade, a gente enxerga uma imagem que a gente cria, além da outra pessoa tá tentando nos impressionar bem. E só depois que a gente casa, né? Ou depois de pelo menos um ano, um ano e meio, que toda paixão passa, então, da paixão é ilusão, é que a gente vai conhecer melhor a pessoa e ela a nós mesmos, né? Então, será que vale a pena abandonar o nosso casamento por causa de uma ilusão que vai passar? Não, não vamos abandonar, não é só por causa de uma paixão. A gente se apaixona, mas a gente é bobo, muito carente, afetivamente, isso é também autoconhecimento, tá? E porque comecei a fazer palestras, eu descobri que eu comecei a fazer palestras por conta da paixão. Eu, certa vez, disse assim, Nazareno, você sabe por que você faz palestras? Eu disse, não, por quê? Porque você tem problema de autoestima. A sua autoestima não é boa e você tenta compensar. Então, esse é um mecanismo chamado compensação, mecanismo de defesa do ego, mas que não deve ser o ideal. Você tem, pode até fazer palestras, mas você tem que trabalhar a autoestima. Olha, que bacana. E eu achando que eu era missionário de Jesus, era problema de autoestima. Que coisa, né? Olha como é interessante. A gente também vai descobrir umas coisas não muito agradáveis, né? É brincando, não era missionário de Jesus. Nunca achei isso, não, tá? Mas achei que estava sendo um colaborador da causa espírita. E a gente vai enxergar, então, a nossa sombra. Nós vamos ver defeitos. Mas não vamos focar só nos defeitos, não, tá? O Espírito Remédio tem até uma obra chamada Os Prazeres da Alma. Ou seja, as virtudes que a gente tem, claro que elas estão normalmente em germe, elas estão ainda pouco desenvolvidas, e ele vai fazer um estudo delas, é muito interessante também. Para que a gente não estude só as dores da alma, que é a outra obra que ele tem também, tá? Então, na sequência, você lê As Dores da Alma, para ficar, assim, levar um choque de autoconhecimento, e na outra também, autoconhecimento também. Mas a gente vai tentar enxergar a sombra dourada, como também se diz que Jung também estudou, tá bom? Trazer para nós essa informação. Então, iluminação é lançar luz nas sombras, enxergar os nossos defeitos. Ela é diferente da angelização. A gente não vai conseguir fazer angelização em uma única vida, né? Ou seja, é a busca do self também, ou do eu profundo. Há muitas denominações para o self. Joana de Ângeles se refere também a ele, não é? Eva Perrax se refere como eu superior, tá? Eva Perrax é uma médium não-espírito. Individuação também. Freud, aliás, desculpe, Jung diz que a gente deve buscar individuação, descobrir realmente quem somos nós. Ele vai dizer que nós nascemos originais, mas morremos cópias dos outros. Ou seja, a gente vai entrando naquele padrão social e acaba, muitas vezes, negando a nós mesmos, trabalhando em algo que a gente não tem vocação, como os espíritos já nos alertam. Inclusive, isso é uma das causas da tristeza, do tédio, que pode levar ao suicídio. As principais causas do suicídio são a ociosidade e, muitas vezes, o excesso de satisfação. Mas os espíritos complementam, que também está trabalhando em algo que a gente não tem vocação, muitas vezes orientados ou obrigados pelos nossos pais, a gente vai ter isso. Então, por exemplo, um psicólogo espírita, e hoje também é criticado, porque ele tem uma postura muito espiritualista, ele vai dizer o seguinte, que teve que fazer uma faculdade, obrigado pelo pai, ele pegou o diploma e disse, olha, está aqui, papai, esse diploma é do senhor, agora eu vou fazer a faculdade que eu quero. Então, interessante essa postura, a coragem também, e, às vezes, de entrar em uma atividade que não é muito rentável. Mas dinheiro traz conforto, mas não traz felicidade, pessoal, vocês sabem disso já, não é? Até pesquisas demonstrando isso, porque dinheiro, beleza, juventude, o que mais? Inteligência, não vão trazer felicidade, vão trazer mais conforto, mas a felicidade não está nessas coisas. A gente tem uma palestra sobre esse assunto, que é até interligado com o autoconhecimento, que é sobre psicologia positiva, felicidade e espiritualidade. Psicologia positiva é um tema novo, muito interessante também, que vale a pena você estudar. Então, buscar a iluminação e a autorealização, porque a gente vai também se autorealizar no trabalho, no casamento, vai se realizar com os amigos, com o hobby, com a religião, enfim, a gente vai tentar buscar vários tripés, vários pilares para nos fortalecer e ter um objetivo de vida, ter um propósito também de vida. E o próprio Cristo vai dizer, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então, veja, ele fala de boas obras. Jesus fala muito de obras, tá? Nada contra a fé, precisamos da fé também, sobretudo da fidelidade a Deus, como diz o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, quando Jesus, reunido com os apóstolos, vai dizer que o mais importante, o primeiro que a gente tem que buscar é a fidelidade a Deus. Aliás, São Jerônimo, quando foi traduzir, né, para a Vulgata, ele traduziu, onde tinha fidelidade e fé, tudo por fé, tudo por credere, quando ele devia ter traduzido por fideles muitas passagens. Então, a fidelidade a Deus, o primeiro passo, segundo o livro Boa Nova, tá? E a gente tem consequências do autodesconhecimento também, não é? Ou seja, o corpo falando, a mente chamando atenção, por exemplo, o choro sem explicação, o luto, um pesar, não é? Um pesar seria até a palavra mais adequada para colocar ali, que é uma espécie de catarse também. Então, tem que chorar, tá? Quando a gente estiver triste, vamos chorar, não vamos negar as nossas emoções, tá bom? É necessário, se a gente perder um ente querido, é necessário a gente viver o luto, porque senão a gente vai ter dificuldades mais tarde, tá bom? Aquela negação, que também é um mecanismo de defesa do ego, também não nos faz bem, tá joia? E se a gente chora com saudades, né? Do nosso ente querido, e se lhes faz muito bem, diz o Chico Xavier, no Pinga Fogo, de 1971, eu não sei se no primeiro ou no segundo, que ambos são de 1971. Mas, quando aquele nosso choro é de revolta, é de rebeldia, é de tristeza demasiada, aquele choro, então prejudica os nossos entes queridos. Então, a gente lembrar disso, tá? Então, temos também o remorso, às vezes, sentimento de culpa que a gente não sabe qual a causa, né? Eu tinha sentimento de culpa que trazia de vidas passadas e da espiritualidade, eu não sabia exatamente o que que era, depois eu soube que uma jovem, que foi minha amante, ela se suicidou por minha causa, então trazia sentimento de culpa, também processos vinculados a abortos também, eu não sei os detalhes, mas me foi revelado que tinha também compromisso nessa área, etc. Então, às vezes, é um remorso inconsciente, curiosamente, né? Então, cuidar da culpa, a culpa faz muito mal, inclusive, para a saúde do corpo. histeria, agressividade, a depressão, a depressão precisa do autoconhecimento também, a gente tem uma série de palestras sobre depressão e alegria de ver, procure a playlist também lá, no nosso canal, depressão e alegria de ver, tá com as melhores versões das palestras, ansiedade, angústia, o próprio pânico também, às vezes a gente não conhece a causa, claro que o pânico normalmente tem também influências espirituais, bem como a depressão, né? Pode ter uma obsessão espiritual, transtorno obsessivo compulsivo, doenças, a gente vai ver um pouquinho mais aqui, transtornos alimentares, a gente fica comendo demais, ou descambar até para anorexia, dependência química e tantas outras aí, consequências do autodesconhecimento e algumas fugas, os vícios, então, a gente além da dependência química, alguns vícios, algumas imperfeições morais também, né? Quando Kardec fala em vícios, ele está se referindo ao contrário de virtude, tá? Porque na filosofia de Sócrates, ele fala, não é? De um homem virtuoso e homem vicioso, tá? Vício lá na doutrina espírita, não é dependência química não, a dependência química é um tipo de consequência, é uma doença, na verdade, não é? Também as imperfeições morais. O sono, a gente quer dormir demais, não quer acordar, a preguiça, a gente não tem estímulo pela vida, porque está fugindo daquelas questões que a gente não consegue trabalhar muito bem, ou não consegue ter a alegria de viver. O trabalho, às vezes a pessoa trabalha muitas horas por dia, eu sei que aí no Japão é exigido muitas vezes, mas às vezes a gente está trabalhando demais, porque a gente não consegue voltar para casa antes, porque não sabe lidar com os problemas que a gente tem dentro do nosso lar. Olha, então pode ser uma fuga psicológica também. Até o excesso de religião, a pessoa vai muitas vezes ao centro espírita, eu sei que os pioneiros, os trabalhadores têm que trabalhar mais, mas tem que verificar se a gente não está, naquilo não está sendo uma fuga psicológica também, porque a gente sabe como a gente vai ser reconhecido no mundo espiritual por esse trabalho à frente das casas espíritas, os trabalhos de direção, os trabalhos do movimento de unificação, os espíritos também elogiam, falam de muitas recompensas, inclusive por essas atividades. O excesso de notícias, então a gente fica lá o dia inteiro assistindo notícias, que normalmente são lavagens cerebrais, ao contrário, a gente suja a nossa mente de tanta coisa negativa, porque a sociedade, a culpa não é da mídia, não é? Porque a sociedade valoriza as coisas negativas, não é? Então a gente vai ver os noticiários, só tem terremoto, desencarnação, suicídio, guerras, corrupção, sobretudo aqui no Brasil tem bastante, os problemas aí, raras vezes a gente tem notícias boas, como a chegada das vacinas aqui no Brasil, parece que no Japão vai começar em maio, correta, mas aí a coisa está sob controle, e aqui já chega, tem duas vacinas aprovadas, depois vocês me corrigem, pode até abrir o áudio e corrigir. Aliás, a qualquer momento, podem me corrigir, vou complementar. Os jogos, então às vezes a gente vai para o vício em jogos, é um tipo de dependência também, de ser quase equivalente a cocaína, inclusive, o vício em jogos de azar, a sexolatria, então a pessoa também se refugia no excesso do prazer provocado pelo sexo, que é um prazer passageiro. Excesso de leituras também, então pode também estar mergulhando demais nas leituras, nada contra, mas tudo em excesso é ruim. A maledicência, então em vez da gente olhar para o nosso interior, a gente fala mal dos outros, e muitas vezes isso é projeção, que o Cristo também nos referiu, dizendo que a gente enxerga o argueiro, uma coisa muito pequena, um cisco, uma farpa, no olho de nossos irmãos e não enxergamos a trave que cobre o nosso. Então, a projeção também é um mecanismo de defesa do ego e a gente tem que verificar se a gente não está falando mal dos outros, porque não sabem se enxergar, fazer o autoconhecimento. A lamentação, então a moquerela, como ensina Simão Pedro de Lima, um expostor muito querido, muito competente, é uma abreviação, é uma crônica, eu não sei como é que fala exatamente a palavrinha em português, é murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. A gente é especialista nisso, então passa os dias murmurando, se queixando, reclamando, lamentando, e a gente só agrava a nossa situação, transformando a nossa vida em mais infeliz, piadas inadequadas, excesso de comida, consumismo, então está triste, vai gastar e aquilo é uma satisfação muito passageira, ou a gente busca o isolamento também, é comum isso acontecer, e até a pessoa pensa em tirar a sua própria vida, então tem que ter esses, essa atenção também, com essas fugas psicológicas, tá? Vamos lá, avançando aqui. E quais são os fatores que impedem, que atrapalham o autoconhecimento? O principal, pessoal, é o orgulho, tá? A gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouquinho. O orgulho realmente é o principal problema, o orgulho não é aquela, na doutrina espírita, o orgulho não é o que a gente usa no dia a dia, aqui em português, porque orgulho em português também é satisfação. Então, está satisfeito, não tem nenhum problema com a satisfação, tá bom? A gente está satisfeito, porque os nossos jovens estão frequentando a mocidade espírita, as crianças estão na evangelização infantil, a gente está satisfeito com o andamento aí do CEPAC, não tem nenhum problema com isso, isso é joia, tá? Isso é contentamento. Show. Agora, o orgulho que a doutrina espírita se refere é a gente se achar mais elevado, ou seja, superior aos outros. Aí a gente julga, a gente condena, a gente aponta os defeitos, a gente chama de criminoso, e a gente não tem esse direito. Jesus fala que aquele que chama o seu irmão de louco é passível de responder diante do Sinedre. Aquele que chama o seu irmão de Raca, aliás, é o contrário. Raca, que significa desprezível, ele é passível de responder diante do Geena, que era o lixo, estava sempre o fogo aceso e por isso foi traduzido como fogo eterno, mas não é uma tradução muito boa, tá? Era um fogo que estava sempre aceso, mas não fogo eterno nem quer dizer inferno. Então, aí a gente tem essa informação também, está satisfeito. Então, o orgulho é a soberba e o orgulho impede, é uma cegueira que impede a gente enxergar as nossas imperfeições. Ora, se eu não enxergo os meus defeitos, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou fazer autoconhecimento? Não consigo, não é? Então, ele é o principal obstáculo ao autoconhecimento. A gente vai ver um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho, tá? E aí tem o medo, a timidez. A gente vai ver um pouquinho sobre o medo aqui. A culpa também nos atrapalha, não é? Apesar de ser um estímulo também para o autoconhecimento. A vaidade, que é um fruto do orgulho. As distrações, não é? A gente vê como no final dos tempos, aliás, Jesus fala muitas vezes, quando chegar, as pessoas estarão distraídas. Então, que a gente se prepare, porque não sabe o dia nem a hora. Então, a gente não está distraído. A gente está muito distraído com notícias, com videogames, com jogos de azar, com novela, com entretenimento, séries aí nas TVs por assinatura. Nada contra isso, mas cuidado, porque a gente muitas vezes está se distraindo demais. Então, se for para assistir a palestra, opa, ótimo, porque está fazendo autoconhecimento, não é? Se for para assistir palestras, eu deixo, não tem problema, não. Mas não pode exagerar, tá? Tem que estar fazendo o mergulho interior. Tá joia? Eu assisto muita palestra aí pelo YouTube também. E aí, aquela palestra que a gente se referiu, orgulhe suas máscaras, vale a pena conferir, tá? Muita coisa, a gente recebe até inspiração. Então, tem palestras que não são nossas. E, sobretudo, aquela Jesus e a alegria de vir. Ela veio, assim, no amanhã. Os slides já estavam até prontos. Foi facinho montar. Então, o que é o orgulho? É a supervalorização de si mesmo, a soberbia, tem complexo, superioridade. Hoje é sinal de orgulho, é uma cegueira espiritual, capacidade de enxergar as nossas imperfeições. A gente também desconhece, não é? Ou não reconhece o grande passado de equívocos, porque nós não somos bons, meus amigos. Nós temos só um verniz, só uma capa de civilização, mas nós não somos bons ainda, tá? E a gente precisa ter essa consciência. Basta ver a civilização aqui na Terra, no passado. O passado todo de guerras, de crimes, de inquisição, de escravidão, de corrupção, de separações amorosas, enfim, muito sofrimento, irresponsabilidade com o sentimento alheio, abortos, enfim, a gente tem realmente muitos equívocos no passado. E, além de muitos de nós ter vindo de outros mundos, pelo fenômeno chamado transmigração das almas, como está em O Livro dos Espíritos, a Terra recebe espíritos e manda também espíritos para outros mundos. Então, a gente tem essa consciência e a gente nem sabe o que aconteceu por lá. E é melhor não saber, né? Normalmente é melhor não saber. Arrogar-se no direito de condenar e diz o Livro dos Médiuns que é a principal porta aberta aos obsessores, olha aí, está no item 228, dizendo que entre as muitas imperfeições humanas, as que os espíritos imperfeitos, os espíritos atrasados, se aproveitam com mais frequência, a mais facilidade é o orgulho. Porque é o defeito que a criatura menos se confessa, menos admite que tem, menos enxerga. E vocês lembram qual é a primeira bem-aventurança que está lá no Sermão do Monte, que é o coração do Evangelho, que é estudado por Allan Kardec em um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês lembram qual é a primeira bem-aventurança como está em Mateus capítulo 5? Eu sei que vocês lembram que ele está com o microfone fechado aí, não é? Está lá, é bem-aventurados os pobres de espírito e Kardec demonstra que são os humildes, ou seja, os pobres de orgulho, não é? Então, a primeira virtude que está lá e a gente aprende que a humildade é a chave para muitas virtudes. Olha lá, a chave, assim como o autoconhecimento é a chave para o progresso individual, a humildade, se a gente não tiver humildade, a gente não consegue fazer autoconhecimento, não é? Agora, não é autodepreciação, não é ficar se desmerecendo, quem sou eu, não vale nada, quando isso não seja honesto. Quando a gente reconhece que não é bom ainda, está correto, tá? Mas não é se depreciar demais, isso é problema de autoestima. O desleixo, então não é humildade não é estar com a roupa toda amarrotada, o cabelo desgrenhado, né? É desleixado. Não, a gente tem que se cuidar, inclusive cuidar do corpo, também da aparência. O desleixo não é. O Alberto Almeida, que é um expositor espírita também, muito querido e competente, especialista em autoconhecimento, o Alberto Almeida, ele fala que quando alguém chega no seu consultório, ele é médico também, não é, o meu padre, quando alguém chega no seu consultório, com o cabelo desgrenhado, a roupa amarrotada, não é? A mulher, sem nem um batonzinho, assim, para sair de casa, ele fala, olha, essa pessoa não está bem, essa pessoa, está faltando equilíbrio para ela, não é? porque se cuidar é um sinal de equilíbrio também. A gente vai ver aí Kardec, nas pinturas a óleo, a gente vai ver ele sempre bem vestido, Eurípides Barçanufo, era conhecido por andar de terno de Casimira, os sapatos bem polidos, e as moças da cidade loucas para casar com ele. Mas ele dizia que já havia casado com a dona pobreza, não é? Então também não é covardia, ser humilde não é ser omisso, não é ser conivente com o mal, não, Jesus jamais foi covarde, e ele é nosso modelo, a gente tem que, ele é o nosso exemplo, a gente tem que seguir o seu exemplo, tá? Além de guia da humanidade. Timidez, também não é timidez, Jesus também não era tímido, e também não confundir com a falsa modéstia, não é? A pessoa chega assim, poxa Nazareno, gostei dessa palestra, ficou bacana, você colocou lá poesia, colocou vídeo, colocou música, enfim, hoje não vai dar para colocar música, e tal, e aí, eu vou dizer, não, irmã, que é isso? A palestra foi uma desgraça, eu não sei o que eu estava fazendo lá no púlpito, e aí, mas pensando por dentro, eita, eu arrasei, né? Eu arrasei. Olha, isso não é humildade, isso é falsa modéstia. Modéstia é a gente se apagar, como Chico, era muito modesto, ele se apagava, para não humilhar a gente, né? Com toda a sua grandeza de trabalho, ele não era um espírito puro, Chico não era um anjo, mas ele foi um homem que viveu como um anjo. É mais difícil isso, não é? Que um anjo ser anjo é fácil, mas um homem viver como um anjo, trabalhar no bem como um anjo, né? Vejam que Chico não fez tanto autoconhecimento, o que é que ele fez? Trabalhar no bem, para ganhar méritos, mas ele não fez para ganhar méritos, ele fez por amor, ele já tinha desenvolvido muito, o amor incondicional por todos nós, né? Sem julgar, sem condenar, olha aí como ele era humilde, ele não condenava, ele jamais condenava ninguém, olha o que é humildade, e isso sim, é humildade, né? Ele dizia que ele era um cisco, aliás, desculpa, ele dizia que meu nome é Francisco, se tirar o Fran, fica somente o cisco, ele se considerava o cisco, né? Mas ele era o cisco de Deus aqui na Terra, nos ajudando, o cisco ajudando aqui na doutrina espírita, bastante, maior divulgador, todo o espiritismo, por isso que o espiritismo cresceu tanto no Brasil, e diz o espírito, eita, eu estou falando muito devagar, tem muita coisa ainda para ver, diz o livro André Luiz, no livro Sinal Verde, olha lá, no capítulo em torno da felicidade, está falando de felicidade, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz, então está atrás até da felicidade, a humildade, e como fazer autoconhecimento, qual é o primeiro livro a ser estudado, o que vocês acham? Vou deixar o microfone aberto aí, qual é o primeiro livro a ser estudado, o que vocês acham? Olha, pessoal, o que é que nós somos? O que é que nós somos? Espíritos, concordam? Então o livro, o primeiro a ser estudado é o livro dos Espíritos, nós não somos o corpo, não é? Então o primeiro livro é o livro dos Espíritos, está certo? Que a obra inaugural da doutrina espírita, inclusive que vai dar origem a todos os demais, o livro dos Espíritos, ele dá origem ao Evangelho, ao Livro dos Médiuns, ao Céu e ao Inferno, ao Livro da Gênese, e a gente aprende com Jesus, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e Kardec foi um verdadeiro cientista do mundo espiritual, ele estudava fatos, e aí depreendeu as lições, os princípios, as regras, conhecer o mundo espiritual. E qual o segundo livro a ser estudado, qual que vocês acham? Segundo livro? Hum, olhei. O Evangelho. O Evangelho e o Espiritismo. Perfeito, que é o quê? São os principais trechos do que disse Jesus, então a gente não estuda muito o que os outros profetas disseram, o que os apóstolos falaram, não, a gente foca no Cristo. O Cristo é o Messias, é a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros. Interpretado por quem? Pelos Espíritos superiores e por Kardec. Então, obra, o maior intérprete do Evangelho, do coração do Evangelho, que é sobretudo o Sermão do Monte, foi Allan Kardec, sem dúvida alguma. E qual o terceiro livro a ser estudado? Dos médias. Livro dos médias. Seria bom também, seria bom também, mas eu recomendaria, seria muito bom também o Livro dos Médias. Ler a codificação é obrigação, não é, pessoal? Mas também o Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos, tá? A gente não consegue normalmente, não conhece. Então, tem uma tradução muito boa, do Haroldo Dutra Dias, da editora Feb, feita, inclusive, em formato eletrônico, em e-book, tá? Vocês podem ler aí, pelo celular, pelo tablet, pelo computador. E, como ele não tem as cartas, nem o Apocalipse, ainda, ele ainda está traduzindo, recomendaria uma tradução, que é a Bíblia de Jerusalém, tá bom? É recomendado por todos aí. os espíritas, pelo menos, os expositores que eu conheço. E, se você quiser ler os quatro Evangelhos em um, que é mais rápido, tem essa obra, o Livro dos Evangelhos. Então, lá está Mateus, João, Marcos, Lucas, tudo juntinho. Do lado, o autor coloca quem foi que disse aquela frase. Se foi Mateus, se foi Marcos, se foi Lucas. E é muito legal. A tradução do grego também, do Emílio Silva Falcão brasileiro. Ele é baiano, mas mora em Goiás, tá? Tá? Publicado pela editora Bonova. E aí, técnicas para o autoconhecimento. Então, roteiro seguro do Evangelho, auto-perdão, é fundamental para a gente poder avançar. Se a gente não se perdoar, a gente não consegue se conhecer. A gente vai só sofrer, não é? E aí, precisa desenvolver o auto-amor. E o auto-amor é dependente do auto... A gente não se auto-ama. E aí, a gente tem palestra, auto-perdão, felicidade sem culpa, e tem até um seminário sobre auto-amor. Auto-amor, felicidade e auto-perdão, tá? Na 919, a revisão diária, mais oração, então, ele recomenda a prece também, tá? Jesus fala, vigiai. Aí, a gente vigiai o quê? Os pensamentos, os sentimentos, as ações, e orai a fim de não cair em tentação, em obsessão espiritual. Rever crenças, condicionamentos, atavismo, que a gente traz de outras vidas, e estão muitas vezes nos prejudicando. A psicoterapia com um bom profissional pessoal, psicoterapia, ela é equivalente, tem pesquisa demonstrando que a psicoterapia é tão eficiente quanto a remédio psiquiatra, nos casos de depressão leve. Olha que coisa! Você pode até, teoricamente, substituir a medicação pela psicoterapia. Agora, um bom psicólogo, né? Tem maus profissionais em toda parte, né? Então, lembrando esse detalhe também, é uma excelente maneira de fazer autoconhecimento, tá? E, aliás, quando a gente fala, porque eles escutam muito, falam também, mas eles escutam muito. Quando a gente fala, a gente faz como se fosse uma catarse, a gente está verbalizando muita coisa, e a gente vai, então, melhorar muito, tá bom? Então, o estudo participativo do culto do evangelho no lar, também, a análise dos sonhos, não é? A psicanálise de Freud, focou muito nisso também, tá? Ele lançou, inclusive, um livro Interpretação dos Sonhos, mas há outras linhas mais modernas também, que abordam. O estudo participativo do evangelho segundo o espiritismo, pequenos grupos que têm vários estados, chamado ATE, Atendimento Espiritual, aqui no DF, a gente chama de Apoio e Melhoria Espiritual, AME, ARI, Apoio e Reforma Íntima, há lugares que é tratamento espiritual, evangelho e terapia, na Federação da Paraíba, chama-se Educação dos Sentimentos, enfim, pequeno grupo de até 12 pessoas, e elas falam, não é só um falando, não, é todo mundo comentando o evangelho segundo o espiritismo, é muito legal, terapêutico, não é? E a gente tem depois o passe, água magnetizada, o próprio evangelho, as cartas, acho que é de Paulo ou de Tiago, ele fala, confessai-vos uns aos outros, então, a gente tem ali um confessor, como os sacerdotes têm, todo mundo na igreja católica, os sacerdotes têm um confessor, então, a gente tem alguém também que a gente possa compartilhar, que pode ser um psicoterapeuta, pode ser um psicólogo, obras de psicologia também, que vão nos ajudar a fazer autoconhecimento, a meditação, tem um livro publicado pela AME Brasil, é só médico espírita, o livro Conexões Médico-Espíritas, tem também, em formato de e-book, você procura lá, o estudo das coleções de livros Fonte Viva, o organizador é Paulo Rogério Della Coleta de Aguiar, escuta o estudo das coleções de livros Fonte Viva, de Emmanuel por Chico Xavier, nossa, estudo do evangelho, assim, do Novo Testamento, aprofundado, lições de autoconhecimento, lições de dicas importantes, puxão de orelha que a gente precisa, a série psicológica de Joana de Anjos por Divaldo Franco, também é bem recomendada, tem gente que se especializa na obra de Joana, não é o meu caso, série Renovando Atitudes, então a gente tem lá no livro, além do livro Renovando Atitudes, as dores da alma, os prazeres da alma, que eu citei o do Espírito Hamed, para o Francisco do Espírito Santo Neto, da editora Boa Nova, mediunidade, então a gente pode ter revelações nas reuniões mediúnicas, quando é oportuno, os Espíritos, ou o coordenador pode passar para a pessoa, além dos próprios frequentadores do grupo mediúnico terem revelações, eu tive revelações também, interessantes, importantes, através de grupos mediúnicos. Revelações sobre o passado e o futuro, isso também pode acontecer, excepcionalmente, é uma exceção, mas está previsto na doutrina espírita, Enneagrama e outras classificações psicológicas, que a gente vai ver aqui rapidamente, o Perforo de Eva Perracus, agora já não estamos mais falando de espiritismo, não, tá? Enneagrama não é, mas são nove classificações de personalidades diferentes, bem interessante, o Perforo de Eva Perracus, autoconhecimento pelas doenças, né? Agora, aquele cuidado, a gente não pode esquecer o autoconhecimento, o conhecimento do outro, ou seja, a compaixão, a caridade, porque a gente não vai conseguir, como eu falei, praticar 100% do autoconhecimento na vida, tá bom? Não vamos esquecer a caridade, que é um único critério. O critério não é fazer autoconhecimento, não, o critério é fazer caridade, tá bom? O que Jesus pediu. Então, vamos ressignificar alguns conceitos. Então, em vez de falar que tem problemas, tem crise, vamos dizer que a gente tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, muito mais otimista, não é? E é verdade. As provas, as provas são uma oportunidade de novas conquistas, mais felicidade para nós. Então, o concurseiro, quem faz concurso, precisa ter prova pra poder passar, pra poder ganhar mais, pra poder ir morar num lugar melhor, não é? Expiação, a expiação são uma oportunidade de purificação, de quitação de débitos, pra gente chegar no mundo espiritual, com um perispírito brilhante, não é? Doenças são drenos energéticos, diz André Luiz, a reencarnação, diz o livro Entre a Terra e o Céu, do mesmo autor, que é como se fosse um carvão milagroso, ou seja, é uma esponja, um filtro, absorvendo as imperfeições que a gente traz no corpo espiritual, ou seja, a reencarnação é uma estação de cura e de tratamento, diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, e acho também no livro O Consolador, tá? Vida seria um resgate pra uma situação melhor, nós não somos daqui, viemos apenas fazer um estágio, depressão, você pode chamar de reflexão, que é mais otimista, eu tenho reflexão esses dias, estou romântico, aqueles artistas do passado eram todos depressivos, só que não tinha palavra, a palavra depressão é recente, então diga que você está romântico, doença pertinaz, o André Luiz, mais profundo, então você vai chegar, aquela doença grave, aquela doença incurável, você vai chegar com o perispírito resplandecente no mundo espiritual, graças a ela, além de facilitar o desligamento dos laços que prendem o perispírito ao corpo, não é? É uma dor auxílio também, dizem os espíritos, o André Luiz, tá bom? Pessoas difíceis, aliás, obsessores, não diga mais que você tem um obsessor espiritual, inimigos desencarnados, diga que você tem um personal trainer espiritual, que vai desenvolver os músculos da fé, da resignação, da paciência, da religiosidade, que vai levar a gente para a casa espírita, para a igreja, para o templo evangélico, quem que leva a gente? Não é um personal trainer espiritual, não? Eu fui uma turma muito grande, pessoas difíceis, é o personal trainer reencarnado, diz o evangelho que as pessoas difíceis são instrumentos para a nossa elevação, olha, são personal trainers, professores particulares, erros são aprendizados, morte é libertação do presídio e retorno para a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual, não é? Umbral seria o espada do espírito, a gente vai sair de lá bem melhor, se der tempo a gente tira o medo de vocês de umbral, e diz o evangelho no capítulo 14, no 89, que as provas rúdes, intensas, duras, eu vejo-me bem, são quase sempre indícios de um fim de sofrimento, e de um aperfeiçoamento do espírito, quando, aí tem uma condicional, qual é condicional? Quando aceitas com o pensamento em Deus, então é o bem sofrer, que está lá no evangelho, diferente do mal sofrer, tá? Bem sofrer com resignação, com fé, com coragem, é diferente do sofrer com rebeldia, como a gente aprende no evangelho, isso quando o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, amai os vossos inimigos, faze o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem, vos caluniam, a gente lembra do mestre divino. E tem uma mensagem muito interessante, chamada mensagem, o que mais sofremos, de Albino Teixeira para o Chico Xavier, olha aqui que lição de autoconhecimento interessante, o que mais sofremos no mundo, não é a dificuldade, é o desânimo em superá-lo, não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento, não é a doença, é o pavor de recebê-lo. Quando a gente enfrenta a doença, a gente enfrenta tranquilo, não é nem tão preocupante como a gente achava, não é o parente infeliz, não é o marido alcoólatra, o filho toxicômano, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar, é o orgulho ferido, a gente não quer que a família diga que a gente tem um familiar doente, um familiar alcoólatra, não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros, não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo, a gente ama querendo algo em troca. Então o problema não é a ingratidão que faz a gente sofrer, é que a gente não sabe amar sem egoísmo ainda, não é a própria pequenez, é a revolta contra a superidade dos outros, a inveja, não é a injúria, é o orgulho ferido, se não tiver orgulho, a gente não vai ficar tão chateado com a injúria não, não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres, não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências, que são sempre passageiras. E ele conclui dizendo, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós, contra nós mesmos. É a carga de aflição que a gente cria. Então está aí a mensagem, o que mais sofremos no livro Passos da Vida. E aí tem outras técnicas, a gente lembra, não desprezeis as profecias, examinar tudo, retende o que for bom, como está em Pessalonicenses, Carta de Paulo. Cuidado, pesquisar não é incorporar o espiritismo, então a gente pode usar outras técnicas, mas sim incorporar. Aquilo lá não é doutrina espírita, tá? O próprio Erasto recomenda que é preferível rejeitar dez verdades, aceitar uma única mentira. E a gente tem a psicologia transpessoal, à luz da doutrina espírita. Essa obra é interessante, a livro A Doença como Caminho, a gente aprende a fazer autoconhecimento através das enfermidades. Ele pega as doenças e vai mostrando, olha, isso aqui deve ser isso aqui, isso aqui deve ser isso aqui. Bem interessante, tá? O Perfoco, de Eva Perratus, é autoconhecimento em profundidade, tá? Tem uma série de livros, que são os livros do Caminho, da Autotransformação, Não Temos o Mal, Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos, e entrega ao Deus interior. Muito interessante também, reencarnacionista, etc., como este outro aqui também é, mas não são espíritos, tá bom? E o Perfor, de Eva Perratus, aliás, desculpa, o Enneagrama, aquela classificação em nove tipos de personalidades, e curioso, que são baseados nos sete pecados capitais, com mais dois, tá? Acrescentando aí a vaidade, e também o medo. Olha lá o medo de novo aí, tá bom? Então, olha que interessante. Aí você pode, dá pra fazer um bom autoconhecimento com isso aqui, bem interessante. Uma obra que eu recomendo, mas tem muitas, isso é estudado até em faculdade de psicologia, tá? Como lá no Rio de Janeiro. E tem os mecanismos de defesa do ERE, que a gente citou alguns, tem 29, tá bom? A gente não vai poder falar sobre eles agora, porque o tempo não vai permitir. E a gente, olha quantos tipos de, de mecanismos de defesa do ego, a gente utiliza, e atrapalha o autoconhecimento. A gente não consegue enxergá-los. Aqui tem 25, mas acho que tem mais 4 também. Confira na Wikipédia. Uma coisa importante, que atrapalha o nosso conhecimento, é a obsessão espiritual, não é? Então, qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Vamos ver no item 252, do Livro dos Méritos. Ressalta o que fica dito, um ensinamento de grande alcance. Qual é? Que as imperfeições morais, olha aí, que os nossos defeitos, que a gente não trabalhou pelo autoconhecimento, elas dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, não é? Os espíritos que querem nos prejudicar. E que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Olha aí a prática do bem mais uma vez, não é? Muito importante, tá? E, quando no livro A Gênesis, que são as tomadas que permitem a obsessão, ele vai dizer, no capítulo 3, item 10, ou capítulo 3, item 9, depende da sua edição, estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, todos os defeitos, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Aí, quais são os instintos de conservação? A gente tem vários, não é? Tem a fome, tem a sede, tem o sexo, o intínculo maternal, a agressividade e o medo. A gente vai focar aqui no medo, que é um dos principais, não é? Ele é necessário para a preservação. Os psicólogos dizem que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. Tem um livro do Geraldo Campetti, Como Falar em Público, Sem Desencarnar de Medo, a gente tem um capítulo só sobre estudo do meio no livro Nosso Lar. Num dos últimos capítulos, quando está sendo anunciada a Segunda Guerra, vai ter um estudo sobre o medo, organizado, inclusive, divulgado, inclusive, pelo governador da cidade. Está todo mundo com medo do problema da guerra. E aí, consequências do medo, avareza, egoísmo, por quê? Porque os nossos pais normalmente valorizam quem ganha dinheiro, e aí, para receber o aplauso da família, da sociedade, a gente tem muito medo de ser rejeitado e não ser amado, a gente vai desenvolver mais ainda avareza e o egoísmo. A cobiça, a ganância, a ambição desmedida, a inveja, aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, ela é uma ameaça para a nossa autoestima, gera medo para a gente não ser amado. Os ciúmes não são amor. Ciúme é problema de autoestima. A gente tem medo de perder o ente querido. Crueldade, às vezes, aqueles jovens criminosos, eles estão morrendo de medo, e por isso eles são cruéis, porque eles querem que ninguém os desafie, quer ser conhecido como uma pessoa muito cruel. A covardia, a omissão no bem, a vaidade, o medo de não agradar a todos, a timidez, que também é medo, a fobia social, o medo do público, a fraude dos médios pode ser também, o medo de não receber mais os aplausos que ele recebia, e se ele tem aperto ou suspensão da mediunidade, ele pode continuar fraudando o fenômeno para continuar recebendo os aplausos, os cargos, o prestígio que ele dispõe na casa espírita, ele tem medo de perder. O que é que é a ansiedade? É o medo futuro do que pode acontecer, e normalmente não acontece, a ansiedade tóxica, ou o transtorno de ansiedade generalizada, o pânico é uma excrescência, um recrudescimento disso, e assim por diante. E qual seria a melhor virtude contra o medo, para a gente ir concluindo? É a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho, os contos espiritistas. Nazareno, eu compreendi muito bem, o problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, faltou um S ali, e a verdade vos libertar. Vamos estudar as obras de Allan Kardec, com o autoconhecimento também, a gente vai fortalecer a fé, e com a experiência. Olha que coisa interessante, olha a importância do estudo, tá bom? Então essa mensagem é muito importante, remuneração espiritual, e a gente vai deixar o medo do umbral, se der tempo aí, depois das perguntas, tá? Vamos ver então as perguntas de vocês. É rapidinho, o medo do umbral, leva só cinco minutinhos, e tem um poema de encerramento, se houver tempo de vocês aí, tá bom? Respeitando aí a orientação da casa. São nove e quinze, temos cerca de quinze minutos aí, dependendo da tolerância de vocês, tá? Vamos abrir os microfones, estamos abertos para as perguntas do público. Se eu não souber, é bom que o Roberto está aqui, o Celso, o Gilberto. Posso começar então, já que passo a essa pergunta. Não, você era para ajudar a responder, você vai fazer a pergunta. Eu não, eu sou de pergunta. O que fazer quando a gente tem alguém na família, que usa essas dúvidas que você falou, para não assumir o seu problema? Ela usa. Porque alguém fica assistindo filme, já fugindo. A gente tem que verificar também que essas coisas viciam, não é? Então, olha, desculpa aqui, eu acho que eu estou... Não. Tem que lembrar também que essas coisas viciam. Então, videogames, séries, televisão, tudo isso, novelas, tudo isso vicia. Então, às vezes, o problema não é a falta do autoconhecimento, a falta da busca. Pode ser também, mas, normalmente, tem que estabelecer horários, colocar disciplina, se for possível. se a pessoa quiser. É claro que todo mundo vai ter seu momento de despertar e precisa ter consciência como o autoconhecimento é importante e a gente ajudar oferecendo as ferramentas para isso, não é? Então, a gente tentar oferecer as ferramentas para o autoconhecimento. Se vocês falam, se vocês tiverem muita pergunta, eu respondo mais ligeiro. Se tiverem poucas perguntas, eu demoro mais nas perguntas. Ou então, a gente volta lá para os slides, tá? Alguém tem pergunta? Eu fiz algumas aqui, acho que uma ou duas, só, três. É básico, né? Acho que aquilo que você estava falando. Mas qual é a maneira de reconhecer que já iniciamos o autoconhecimento? a melhor maneira de reconhecer? Se você começou a usar alguma técnica, sobretudo a revisão diária, já ajuda. Estudar a doutrina espírita também é autoconhecimento como a gente viu lá, não é? É maneira, inclusive, de fortalecer a fé. A fé não só vai combater as imperfeições morais, mas vai nos ajudar também a fazer o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento com a doutrina espírita, ele é mais verdadeiro, ou seja, ele é mais real, porque a gente tem realmente as informações dos espíritos da realidade. O que é que nos aguarda depois da morte? O que é que a gente deve fazer? Como Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele mostrando que aqui é um mundo de lugar de sofrimento. a gente enxergar esse sofrimento com outros olhos, eu acho que isso é um autoconhecimento maravilhoso. A gente aprender a enxergar a realidade com outros olhos, usar as lentes que a doutrina espírita nos oferece, que são assim, é uma guinada de 180 graus. Quem quiser, depois confere a palestra Jesus e a alegria de ver, que mostra que tudo que é ruim, na verdade, é bom. tem vantagem em tudo. Deixa eu ver. Bandejo não cair aqui, no curativo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta, Ju. Boa noite, né? Por que trocar uma religião por outra em busca de amparo? É uma solução falsa. Em busca de amparo material, você fala? De receber doações? Não, não. Seria em busca, em busca de apoio, talvez, né? Seria referente ao apoio. Porque... Pois não. Tenta explicar um pouquinho melhor. Pode explicar um pouquinho melhor, fica mais fácil. Como que poderia falar? É que tem muita gente em troca de religião, né? Sempre de uma maneira procurando, talvez, incentivo, procurando soluções para seus problemas, né? E daí, com isso, vem que seja uma maneira falsa, né? Essa falsidade é porque todo conhecimento, tudo aquilo que ela espera está dentro dela e não da religião, né? Poderia explicar mais ou menos assim? Ah, sim. Isso é muito comum nas religiões que tem, né? Que não são todas as igrejas protestadas, protestantes, né? As igrejas chamadas reformadas. É o termo mais amplo. As igrejas reformadas, conversando comigo, ele acredita que setenta por cento delas tem defendido a doutrina da prosperidade, o teologia da prosperidade. Ou seja, dizendo que se você entrar na igreja, se você aceitar Jesus, se você pagar o dízimo, se você fizer ofertas, você vai receber mais, ou seja, você vai melhorar sua vida financeira, vai melhorar sua vida amorosa, você vai curar todas as doenças, e a gente sabe que não foi isso que Jesus pregou. Sim, sim. Enquanto que eles encontram o fundamento, tem fundamento no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala de muitas recompensas materiais, ganhar terras, e ganhar vida, mas também fala de ganhar vida eterna, não é? de vida longa, aquela coisa de muitos filhos, a prosperidade. Então, não está errado basear na Bíblia, porque eles estão baseados no Antigo Testamento. Mas se a gente focar em Jesus, Jesus pregou o desapego absoluto, na verdade. Pegou realmente uma postura diferenciada, em vez de riqueza, ele propôs o desapego, nada contra a riqueza, mas com o desapego. A gente tem uma palestra lá no seminário sobre depressão, sobre desapego, imaterialismo e dificuldades financeiras, tá? É bem interessante também. Então, a gente a considera que é uma interpretação equivocada. Não é essa interpretação que a gente tem do Livro dos Espíritos, da obra kardeciana. Pelo contrário, os Espíritos falam que a riqueza é uma prova que pode ser normalmente mais perigosa do que a miséria. É o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida social. Mas como as pessoas estão sofrendo, estão querendo dinheiro, estão querendo vida amorosa tranquila, estão querendo saúde. É até natural que elas procurem já que eles estão oferecendo, né? Mas a gente considera, eu considero que é uma interpretação que não é das melhores. Ok? Ok. chamando doutrina da prosperidade. Acho que o Gilberto tinha mais uma pergunta, né? Se alguém não tiver. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho mais duas. Eu vou fazer uma aqui. Você falou sobre o... Eu tenho... Eu gosto de fazer perguntas. Gosto de aprender com quem sabe. Tá certo. Não, com quem sabe não. Olha lá. Vamos ver se você consegue captar o sentido da pergunta. Talvez eu não tenha formulado ela bem, tá? Sabendo aí como você falou das obsessões, do trato de... na mediunidade, né? Antes de eu fazer essa pergunta, você poderia dizer se a importância do autoconhecimento com a mediunidade, qual é a importância que o autoconhecimento no exercício com a mediunidade se faz necessária? Sim. Primeiro que a gente vê lá no livro dos espíritos, que é o meio prático mais eficaz para o homem melhorar-se nesta vida e de resistir às imperfeições do mal. Ou seja, quem é médium está com os canais mais abertos para a influência dos obsessores. Tanto que muitos médium são levados para a casa espírita mesmo à força, sofrendo muito por causa de obsessão espiritual. Então, é importante fazer o autoconhecimento para se preservar das obsessões espirituais. E com aquela lembrança que a melhor maneira de afastar os obsessores é qual? A prática do bem. Bem no sentido amplo da palavra, não só caridade material. Até uma prece que a gente faz para uma pessoa, eu tenho o hábito de orar todas as refeições, exceto o café da manhã. Por algum motivo, eu esqueço. Mas as demais eu oro. Tem sempre algumas pessoas que me pedem presta e eu estou lembrando delas. E daí, a gente também, ao mesmo tempo, para poder a gente reconhecer na mediunidade o que é nosso, o que é uma personalidade cristalizada que Joana de Ângeles fala, a gente pode estar trazendo cristalizações de outras vidas, ou seja, na verdade, um conteúdo nosso ou conteúdo dos espíritos, está certo? Então, é importante também para a gente ter uma comunicação mais perfeita, ter menos animismo, nada contra o animismo, porque conteúdos nossos também devem ser trabalhados. E se puder ser trabalhado na casa espírita, ótimo, mas o principal foco é atender aos espíritos. E aí, entraria essa pergunta, que eu ia formular ela, tenta captar aí o sentido, como lidar com o que vemos e sentimos no outro, sabendo o que se fala, pera aí, deixa eu... como lidar com o que vemos e sentimos no outro, sabendo que o que se fala não é realmente o que a pessoa faz ou sente, sem que isso nos afete. Pode repetir essa palavra, pergunta? Como lidar... De trás para frente. Como não ser afetado... Como não ser afetado por aquilo que vemos e sentimos no outro, sabendo, muitas vezes, que aquilo que o outro fala não é correspondente ao que ele faz. como não ser afetado... Não é sincero ou ele não faz o que ele prega. Isso, exatamente, mais ou menos assim. Qual dos dois? Ele não é sincero com você ou ele não pratica aquilo que ele prega? As duas coisas, como que você... É, como não ser afetado, à medida que a gente vai trabalhando a humildade, a gente vai tendo mais compaixão. então, é importante estudar sobre o auto-perdão também, porque a gente fica mais tolerante com os nossos irmãos. Com o autoconhecimento, quando a gente vê quantas imperfeições a gente ainda traz, a gente vai ser também mais benevolente com aquelas pessoas que estão se equivocando com a gente, entendeu? Então, seria essa orientação. E, claro, na doutrina espírita, a gente vai ter muitas e muitas lições, sobre o perdão. Jesus traz a parábola mais dura, na minha opinião, sobre perdão no evangelho, que é a parábola do credor incompassível, aquele credor sem compaixão, que foi perdoado de uma dívida imensa, né? E não foi capaz de perdoar apenas uma dívida pequenininha de cem denários do seu subservo. Então, a gente tem o dever de perdoar aos nossos irmãos que a gente é perdoado de maneira muito maior pelo nosso pai e Jesus fala perdoai para que Deus os perdoe. Agora, se a gente puder ajudar a pessoa através das preces também, né? Amai os vossos inimigos, fazai o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Excelente. Está no caminho aí que o Cristo recomendou. Ok? Não sei se respondi aí com você, Cristo. Ah, com certeza, eu penso assim. Alguém mais, gente? Aproveitem aí, ó. Querem que eu boste mais algum slide ou querem encerrar nove e meia? Senão, a gente tem que se encaminhar aí para a prece. Nazaré, aproveitando a sua presença, se fosse para você assim, nos dar um caminho, né? Porque aqui no Japão, não sei se você, aí no Brasil, para iniciar um trabalho numa casa espírita, como trabalhador, requer um estudo assim, bem sistematizado, né? Como você disse no início. E aqui, as pessoas, os médios, nós somos muito carentes desses estudos, porque muitas vezes já chega o médio numa casa, bem que em desequilíbrio. E aí, junto com o trabalho ali, já quase que chega trabalhando, servindo, sem compreender tudo aquilo que ele está sentindo, que ele está passando ali por aquele momento, sem saber se é seu, se é de um espírito, se é desse tipo de algum sofrimento de alguém, de alguma forma. Esses trabalhadores, assim, quando chegam nesse sentido, qual é a melhor forma de orientá-los? Como que nós podemos, sem, muitas vezes eles não gostam de estudar, não gostam de compreender, mas sofrem bastante, né? Então, assim, nesse sentido, assim, não sei se nas casas do Brasil que você tem contato, com o público que você tem contato, não sei se você tem algum tipo de situações, assim, alguém chega com algum tipo de pergunta, assim. Claro, é muito comum. É a orientação principal, a regra geral, é que a pessoa é convidada primeiro para estudar, tá? Então, frequentar algum estudo da casa espírita e fazer, é o médium fazer o tratamento espiritual. Então, tratamento espiritual, compasses, fogo magnetizado, desobsessão pelo médium enquanto ele está estudando, tá? De preferência, estuda evangelho segundo espiritismo participativo, eu acho maravilhoso, tá? Vocês depois podem conhecer, tem uma palestra explicando como é que é direitinho, quem quiser me pede depois. E ali, a pessoa se melhora, ela trata a obsessão e às vezes nem a mediunidade, às vezes é só uma obsessão espiritual, tá? Agora, também há casos, então é que nem médico, cada caso é um caso, há casos em que a gente tem, por exemplo, até casos espíritas que recebem os médios mesmo no início, mesmo sem conhecimento, exigindo apenas que eles estejam estudando, ou seja, comecem a estudar, mas eles já estão encaminhados para reunião mediúnica. Aí eles têm alguns critérios que eu até desconheço direitinho, mas acham útil que a pessoa já comece a fazer a comunicação mediúnica, apesar de ainda ter um pouco conhecimento. A pessoa está sofrendo demais, deve ser talvez um dos critérios esse aqui, além do compromisso, né, de estar estudando a doutrina espírita, tá bom? Mas a regra geral é estudar e tratamento espiritual. Essa ação, colocar num grupo mediúnico com o compromisso de estudar. Ok? Aqueles que estão aí, que têm alguma dúvida, os que chegam agora na casa, querem fazer alguma pergunta? Eu quero. Essa pergunta que o Gilberto fez para você, a penúltima, foi eu que pedi para ele fazer, tá? Porque eu fiquei com vergonha, mas agora eu vou fazer. O que você respondeu? O que você respondeu? O que você respondeu? Eu acredito que tem muito sentido, assim, mas não era isso que eu queria saber. Tipo assim, eu chego a ver o Igor estava falando, e eu sempre falo para ele, né, que eu não queria sentir, eu não queria ver. Só que eu passo mal. Entendeu? Eu vejo, assim, vai, é qualquer pessoa, em qualquer lugar, não são todas, eu acho que, quem eu posso ver, não sei como que funciona, eu vejo que não é aquele sentimento que a pessoa está, ou aquela palavra, eu vejo que não é aquilo, entendeu? é igual você falou, é, é, pra gente perdoar, né, mas não é, eu acho que não é questão de perdão, eu tô falando no meu caso, tá? É de eu passar mal, eu ver, eu ver, eu vou, meu Deus, mas não é isso, eu tô sentindo, entendeu? É sentimento, mas não é isso, e eu começo a passar mal, eu tenho ânsia de vômito, às vezes me dá dor de cabeça, às vezes eu começo, no meu corpo assim, parece que tremer por dentro, então é isso. É, me parece, Eliane, claro que, como eu falei, eu vou dar uma resposta geral, tá? Não tô dizendo que seja o seu caso específico, tá bom? Precisa conhecer você melhor pra poder falar com mais propriedade, mas me parece o quê? Que você tem uma sensibilidade muito grande, e isso, a rigor não é ruim, tá? O Chico, conseguia escutar os pensamentos da gente, era muito, muito mais grave, né? Ele escutava os pensamentos, e não podia a gente nem falar mal perto dele, e ao mesmo tempo, eu acho que essa, essa sensibilidade está sendo utilizada por espíritos que querem lhe prejudicar, tá? Então, eu recomendaria pra uma pessoa que estivesse nessa condição, buscar o tratamento espiritual, se fortalecer no estudo, e ao mesmo tempo praticar a aceitação. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são e ter paciência, elas vão devagarinho, como a gente também tá longe da perfeição, né? Então, a aceitação, o perdão, claro que, se for uma coisa importante, às vezes, de repente, até você fala, olha, eu acho que aquela pessoa não foi sincera, quem sabe se trabalhou. É o que eu falo, às vezes não é nem comigo, entendeu? Não é com a minha pessoa. Tipo assim, você olha assim, você vê, não é comigo. E é difícil. você pode até trabalhar no FBI do Japão, não exagera. Substituir aquelas máquinas lá de detetão de mentiras, brincando, né? Então, pronto, faça isso. Mas eles estão, podem estar se aproveitando da sensibilidade pra, como você passa mal, não era possível. pra afastar ela de algum trabalho, né? Pode ser também, né? Sim, pra afastá-la, porque ela associa à mediunidade e talvez seja um fenômeno anímico, não é? Seja um tipo de paranormalidade e não propriamente a mediunidade, mas que pode ser utilizada no grupo mediúnico também, tá? Pode captar, de repente, ajudar, pode ser uma dialogadora, percebendo o que é que os Espíritos estão falando, quando os Espíritos não estão sendo sinceros, não é? mas precisa dar uma equilibrada antes, não é? Só uma pergunta, já que você tocou no assunto, no caso, como ela se expressa, você tem tempo? Já tá, os bebês já acordou? Já, mas... Tem, 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 uma mediunidade, né? A sensibilidade como fator anímico, como você colocou, seria, ou, num trabalho mediúnico, ela seria a melhor função, seria o diálogo com os Espíritos? Não necessariamente, pode ser como médium também, de repente, ela pode, é, descobrir que tem mediunidade ostensiva propriamente, e que não há paranormalidade, né? Tanto pode ser, um tipo de mediunidade, como pode ser paranormalidade, tá? E aí pode trabalhar como médium, entre aspas, né? como médium, como, tem, tem pessoas que ficam mais na parte de desdobramento, orientando o doutrinador, né? Do que, propriamente, o trabalho de doutrinação, tá? Por isso que a resposta é bem geral, não utilize como resposta individual, tá? Perfeito. E até porque, pra ser doutrinador, também tem que ter um preparo, né? Não precisa ser grande coisa, não, mas precisa ter um certo preparo, tá? Obrigada. É isso, obrigada a você pela pergunta. Não vou tomar mais o tempo. Vamos lá? Querem ver só aqui o poema? Ah, querem perder o medo do ir pra umbral? Essa é boa, essa parte é boa. Falei que ia falar pra vocês, né? Umbral, vamos aqui. Tá lá a pergunta. E aí eu pergunto pra vocês, vocês têm medo de umbral? Que é como se fosse um purgatório na visão espírita, né? Referido por André Luiz no livro Nosso Largo. O que vocês acham? Tem medo de umbral? Eu não. Não. Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes a pessoa já está conformada, né? Eu não tenho medo. Fica mais com medo, né? Todos familiarizados. já está assim tranquilo, já aceitou, não é? E aí teve um exposto espírita que teve lá em Fortaleza na época que eu morava lá, o Frederico Menezes. E ele disse, pessoal, não tem medo de ir pra umbral, não. Aí todo mundo ficou se perguntando por quê. Ele disse, ó, porque vai estar assim de gente conhecida lá, vocês vão encontrar o pessoal de carinha todo lá, não é? Qual o problema? E aquela pessoa difícil, que você não gosta dela, você vai ver lá e você, ah, você, eu tinha certeza de vir parar aqui também, não é? Então, a gente não fica incomodado. E aí eu falei pra minha esposa, eu falei assim, Fernanda, quando eu desencarnar, coloque uma placa, um crachá bem grande, escrito trabalhador, que é pra quando eu chegar no brau e o pessoal perguntar, Nazareno, mas você aqui, você que era palestrante, fazendo o que aqui? Eu vou dizer, mas estou aqui, mas é a serviço, é a trabalho. Aí vamos fazer culto do evangelho no lar, no umbral, estudo sistematizado da doutrina espírita no umbral, as inscrições já estão abertas, quem quiser participar já está convidado, tá? Tratamento espiritual, reunião mediúnica, palestras, olha aí, palestras, não sei se dá pra fazer pelo Zoom, de lá, mas pode fazer palestras também. Então, floresça onde for plantado, como recomenda o Divaldo, né? Em vez da gente ficar se lamentando, chorando, revoltado, como ficou oito anos, André Luiz, não, vamos pensar aquilo, tudo que Deus faz é pro nosso bem, Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, se ele acha que é útil a gente ficar algum período aqui, algumas horas, alguns dias, não é? Tudo isso é pro nosso bem, e, aliás, a palavra purgar significa purificar, é como se a gente estivesse num intensivo lá, purificando o perispírito pra chegar resplandecente no mundo espiritual, nas colônias melhores, não é? Nos mundos superiores, então vejam que tudo é pro nosso bem, a gente não precisa ficar assim, e, aliás, o livro Nosso Lar diz que quem trabalha nas regiões umbralinas ganha o bônus hora em dobro, multiplicado, olha que maravilha, porque a gente aprende, lá no Livro dos Espíritos, na questão 646, que o mérito do bem, o valor do bem, está na dificuldade em praticar, quanto mais difícil é pra gente fazer, mais valor ele tem aos olhos de Deus, Deus valoriza muito mais o pobre que reparte o único pedaço de pão, do que o rico que dá apenas o que lhe sobra, Jesus já vos falou isso no óbulo da viúva pobre, questão 646, tá? Então vejam, até trabalhar no grupo mediúnico, se está difícil, frequentar mesmo com alguma obsessão espiritual, não é? Frequentar lá o tratamento, quanto maior a dificuldade, maior o mérito do bem, tá bom? Então lembrar disso, e o salário é melhor, e o próprio Chico dizia, não é? Que ele queria ir para o céu, conversando com aquela senhora, suas amigas, ele diz assim, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu, e elas disseram, ah, Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, por favor, não esqueça das suas amigas, não se esqueça de nós, Chico. Aí ele sorriu e disse assim, não, o céu no que eu me refiro é uma sigla, significa centro espírita umbralino, eu quero ir trabalhar no umbral para ajudar meus irmãos necessitados. Olha lá, pessoal, como a gente é, os bons espíritos querendo ir para o umbral, e a gente com medo de ir para lá. Então a gente vai ver o ministro Clarencio trabalha no umbral. Muitos espíritos nobres, muitas mães estão lá querendo amparar os seus filhinhos, e apenas a gente não enxerga, porque está num padrão vibratório tão baixo que não os percebe, mas nunca nos faltam. nunca nos falta a companhia dos espíritos nobres que estão para nos ajudar em todos os instantes. Então a gente tem essa certeza que está acompanhado de espíritos bons e ao mesmo tempo ter um pouquinho de paciência, não é? E trabalhar no bem, floresça onde for plantado, fazer alguma coisa de bom por lá. Deve ter alguma coisa, não é? E a gente aí vê a alegria de Chico Xavier e de Peixotinho, tem esses ensinamentos de outros missionários de Jesus, que a gente vai deixar aí quem sabe para outra palestra, alguns exemplos de iluminação de auto-realização e a gente termina com o Jerônimo Mendonça, não é? Eu não sei se vocês conhecem a história de Jerônimo Mendonça, ele era um rapaz saudável, ele era alto, ele era forte, gostava muito de ir para o cinema, adorava os filmes do Tarzan, eu não sei se é da época de vocês, os filmes do Tarzan, o rei das selvas, não é? É, o rei das selvas. E ele, então, adorava ir para o filme, quando chegava em casa, ele ia diante do espelho e batia no peito assim, e Tarzan, ele se achava o próprio Tarzan. E aí, para a sua felicidade, ele se tornou espírita, ou seja, o remédio veio antes da doença. E, quando chegou numa reunião mediúnica, aliás, uma palestra, o palestrante, em determinado momento, diz assim, eu trago uma mensagem para um tal de Tarzan. Aí, ele olhou assim, para um lado, para o outro, é comigo. Meu filho, agarre-se no cipó, naquela rama das árvores, cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fato assim o meu filho. Por algum tempo, ele vai assistir aquele filme e o vento levou, ele assistiu em pé, porque não tinha vaga, e ele sai de lá carregado pelos amigos, porque começa a ter dificuldades para andar. Desenvolve uma artrite hematóide progressiva, impurável. Tem que ficar de muletas, depois cadeira de rodas, depois preso nesta cama ortopédica, não é? Que ele o acompanhou durante o resto de toda a sua vida, durante muitos anos. e o passar dos dias, um dos olhos adoece e tem que ser extraído. Seis meses depois, o outro olho também adoece e ele fica completamente cego. Cego, paralítico, sentindo muitas dores. E você sabe o que esse homem fazia? Em vez de reclamar da vida, de se revoltar ou de cair em depressão, ele fundou três casas espíritas. Olha aí o exemplo aí para o pessoal aí do Japão. Três casas espíritas. Fundou um abrigo para ajudar crianças carentes, fez um trabalho gigante de divulgação, dava palestras até, reclamava poesias, cantava, levava alegria por onde ele passasse. Um dia ele está numa rádio dando uma entrevista e perguntam, Jerônimo, qual seria, o que seria felicidade para o senhor? Não, não é falar das suas crianças, felicidade para o senhor. Ele disse, ah, felicidade para mim seria poder me virar na cama assim de lado pelo menos uma vez, mas eu não consigo. E aí uma senhora que estava pensando em tirar a sua vida ligou para a rádio e disse, hoje eu vou tirar minha vida, mas depois do que esse homem falou, eu não posso fazer mais isso. E ele então, como tinha insônia, tinha mediunidade também, adaptaram um telefone ao seu ouvido. e ele então varava as madrugadas atendendo as pessoas depressivas, as pessoas que tentavam tirar sua vida, pensavam em tirar sua vida e ele falando das claridades do evangelho, da boa nova, do mundo que se aproxima, que será muito melhor, das realidades, do mundo espiritual que vão nos trazer tanta felicidade real e verdadeira. E aí então consolava as pessoas. E esse Jerônimo era muito engraçado, um dia ele foi fazer uma palestra numa casa espírita e o presidente, quando ele chegou lá, o presidente Jerônimo é melhor a gente cancelar a palestra. Mas por quê? Porque o auditório aqui fica no primeiro andar, primeiro piso e a única escada que tem é essa escadazinha pequena e espiritual. Eu não sei, né, na casa espírita de vocês, não sepaque. E aí, se a gente for subir você pela escada, vai ter que inclinar a cama, você pode escorregar, pode cair, pode se machucar. E ele vai brincar, não, eu vou fazer a palestra, mas Jerônimo é perigoso, eu não quero nem ver, né, ele segue, eu não quero nem ver, apesar que ele não podia fazer assim com as mãos. E aí, meus amigos, desencarnou aos 50 anos de trabalho no bem, né? Ah, tem outra passagem curiosa, outra vez ele tá no cinema, apesar de não enxergar, ele adorava estar com os amigos, como é bom estar com os amigos, aí com a comunidade brasileira. E aí, ele tá no cinema, colocaram a cama dele lá na frente, quando o filme já tinha começado, apagaram as luzes, aí uma jovem chegou atrasada, tava tudo escuro, ela veio andando, tropeçou na cama, tropeçou na cama e caiu. Ih, tava muito revoltado. E tá falando, mas não é possível, a todo lugar que eu vou tá esse aleijado. Se eu vou pro, pro jogo de futebol, lá está ele, se eu vou aqui pro cinema, também, mas não é possível, isso é um absurdo. E ele vai dizer, é minha filha, mas você não para em casa, mas você não para em casa. A própria mãe dele dizia, Jerônimo, eu tenho sete filhos. Você é o único aleijado, o único paralítico. E você é o único que não para em casa. Então, ele vivia no meio do mundo, levando, cantando o evangelho de Jesus. vejam o que a doutrina espírita é capaz de fazer com alguém. E ali, quando ele desencarna, mais tarde, ele aparece pra Divaldo Franco. Em espírito, belíssimo, saudável. E ele ainda vai brincar com Divaldo. Divaldo, você sabe de uma coisa? Você sabe que você era muito bom, é muito bom nas suas palestras, na verdade? É, é muito bom. Muita gente aplaude de pé, é verdade. mas eu era muito melhor, Divaldo. Porque eu, depois que terminava minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Preso numa cama, eu tinha que sair carregado pela multidão. Então, vejam a extraordinária mudança da gente com o conhecimento da doutrina espírita e, sobretudo, com o trabalho no bem. Não é verdade? Então, vamos lembrar disso. Na mediunidade também, a gente vai fazer muitos amigos e assim por diante. dá tempo de declamar um poema? Dá? Então, tá lá, a gente conclui com a frase do Cristo, não está escrito, vós sois Deus, tá lá no Salmo 82, no Antigo Testamento, vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele acrescenta, na verdade, na verdade, eu digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa. olha aí as obras novamente. Ele só fala em obras, não é? Muitas vezes. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, não é? Faça o autoconhecimento também e resplandeça o quê? As vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. e quando a gente estiver tristinho, preocupado, romântico, ou em reflexão, que a gente não entra mais em depressão, a gente vai lembrar do poeta espírita José Soares Cardoso, de Sergipe, do livro Onde Está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe a natureza, em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no risco da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, ali aos profissionais de saúde, salvando, precinto Deus na dor que nos irmana. São todos irmãos e todos sentiremos dor, não é o sentimos? Descubro Deus no sábio, Allan Kardec procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. o reino de Deus está dentro de vós. Nos ensina aí também os poetas José Soares Cardoso. Aí está o nosso canal no YouTube, mas desculpa, ficou cortado aí o slide, Nazareno Feitosa, não é? Mas você procura lá, bastando procurar Nazareno Feitosa, você encontra Espiritista e Chico Xavier Nazareno Feitosa, tá? Está aí o nosso e-mail, nosso loja, nossa loja virtual, na verdade está trocado aí, o blog, você tem um link lá para ele, a loja virtual tem palestras, DVDs, CDs, pendrives, tem para fazer download também de palestras e toda a renda é revertida para o GVIM, o grupo de evangelização e visita aos irmãos jovens e adolescentes, privados de liberdade, né? Estão presos aqui no Distrito Federal, o grupo Chico Xavier é vinculado à Comunhão Espírita de Brasília, tá bom? Então a gente agradece e devolve a palavra para os nossos coordenadores aí, nosso querido Gilberto, Celso, os demais que estão aí na frente do trabalho. É o Gilberto que vai falar agora? Gilberto está quietinho, hein? Não, é o Roberto. Desculpe, Roberto. O Álvaro pode fazer a prece de encerramento, né? É quem? Eu não ouvi, desculpe. O Álvaro. O Álvaro, isso, o Álvaro. Colocar, todo mundo está participando. Não, o Álvaro não vai fazer, não. Marta? Ah, posso fazer. Quem vai ganhar esse prêmio de poder fazer a prece? Eu só quero agradecer, muito obrigado pela palestra, um prazer estar assistindo. Sempre assisto pelo YouTube, mas é diferente. Obrigado mesmo por essa energia boa. Muito obrigado. Então, vamos serenando o nosso coração. agradecendo-nos a Deus, a Jesus, por esse momento de paz, de harmonia. Agradecendo ao nosso irmão Nazareno, Nazareno, pelas palavras sábias que nos auxiliaram muito no entendimento do teu Evangelho. E envolto nessa energia de amor, de paz, nós gostaríamos de vibrar por todos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos hospícios, nos presídios. Pedimos por aqueles que se encontram nas ruas abandonadas, pelos drogados e viciados, que Deus dê a força e a coragem de sair desse vício. pelos suicidas que nossa Mãe Maria possa amparar nossos irmãos e por todos aqueles que nesse momento estão pensando em tirar sua vida, Senhor, tem misericórdia e dá força a todos nós para nos tornamos pessoas melhores, tendo força e fé na nossa caminhada e olhar para os dirigentes de todos os países para que haja paz no mundo e que eles possam governar com sabedoria e muito amor. Te agradecemos, Pai amado, por mais esse momento. Seja presente conosco hoje, agora e sempre. Muita paz a todos. Muito obrigado por esse momento. Que assim seja. Que assim seja. A Martinha é palestrante também, fala tão bem, não é? Não, não, ah, gostaria muito de ser palestrante, mas não. A gente, às vezes, fazemos, fazemos. Ela também é humilde. Não, não, nós fazemos evangelho, né, fazemos parte do evangelho, mas eu tenho dificuldade de colocar, tipo, quando fala palestra, é, de fazer a orde, sabe? Então, vem tudo na cabeça e eu não consigo. Ah, faz, faz um roteiro, faz uns slides, aí que ajuda. Então, as dificuldades, mas a gente... tudo de bom para vocês, muitíssimo obrigado pela oportunidade, viu? Para poder colaborar aí com os estudos da casa. Muito obrigado a você, Nazarina. Obrigado, Nazarina. Obrigado. Que Deus ilumine a sua vida sempre. Obrigada. 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 Obrigada, Nazarina. Só uma coisinha. Se chegar no umbral primeiro que eu, me resgate. Nos espere. Vamos fazer, vamos montar o Cepaque. Brincadeira, tá? Faz o Cepaque lá. Fazer um pacto. É a Paquinha. É aqui. Esperando ali. Melhor aproveitar aqui. Melhor, já que aqui também é purgatório, melhor aproveitar aqui e trabalhar aqui, não é? Então, trabalhar aqui que é melhor. É verdade. Obrigadão, hein? Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. E obrigado a todos aqueles que participaram aí, que não são do grupo, que chegaram, que estão aí.